Música Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde pra Você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai conversar comigo sobre ansiedade generalizada. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre transtorno de ansiedade generalizada. Olá, Dr. seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, muito obrigado. Fabrício, fala pra gente primeiro o que é esse transtorno de ansiedade generalizado. Bom, o transtorno de ansiedade generalizada é o tipo mais amplo de ansiedade que a gente encontra. Ela caracteriza por ser uma preocupação ou ansiedade excessiva em que o indivíduo percebe que não consegue mais controlar essa ansiedade. Essa ansiedade ou essa preocupação excessiva está fora de controle. E isso vai gerar diversos prejuízos pra ele, né? Então, seja na esfera pessoal, né? Nos relacionamentos pessoais e familiares, no trabalho, na vida acadêmica e vida social de uma forma geral, né? O indivíduo, ele sente que a cabeça dele está muito acelerada e que ele não consegue segurar, frear essa preocupação excessiva. E isso vai gerar diversos sintomas que a gente vai poder falar posteriormente, né? E uma dessas características é o branco, né? Às vezes ele sente um branco de tanto pensar e tudo, ele não consegue se concentrar. E aí os prejuízos começam a acontecer. Essa ansiedade, por conta desse monte de ideias, vem mesmo dessa confusão cheia de coisas, um estresse? É. Essa ansiedade, ela pode vir já por questões genéticas, né? E pelos ambientes estressores que o indivíduo possa viver. Então, se ele tem um seio familiar que é conturbado, isso pode ser ansiogênico, pode ser mais a causa de preocupação excessiva. No trabalho, a relação que ele tem com os colegas de trabalho, com o seu chefe, na faculdade ou na escola. Então, são muitos motivos, né? E quando você vai ver também, muitas vezes os pais, alguns, eles têm ansiedade generalizada ou algum nível de ansiedade, né? Então, a pessoa vai expressar aquilo de uma forma diferente do que os pais ou um familiar próximo tem. Agora, Fabrício, transtorno de ansiedade generalizado, é diferente? É mais grave do que um transtorno de ansiedade? É. Os transtornos de ansiedade são, existem vários tipos, né? De transtorno de ansiedade. A fobia social é um tipo de transtorno de ansiedade que é o mais comum. Mas ele fica mais restrito, fica mais direcionado para questões sociais. Já na ansiedade generalizada, ela ocupa várias esferas da vida do indivíduo. Não fica restrito a um episódio ou fica restrito a uma situação. Então, um dos critérios diagnósticos é que ela aconteça durante vários dias, na maioria dos dias, há pelo menos seis meses. Então, para você excluir que seja algum transtorno de adaptação, algum sintoma de alguma outra patologia ou até efeito de alguma medicação ou de uso de substâncias, né? Drogas, seja listas ou listas, né? Agora, isso acontece com qualquer pessoa, Fabrício? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas é mais, inclusive, com crianças e idosos, podem acontecer, mas é mais comum no adulto jovem. É mais comum você diagnosticar no período dos 15 aos 25 anos, o que não exclui que uma pessoa com a idade inferior a 15 anos possa receber o diagnóstico ou uma pessoa com 30, 40 anos possa ter. Tá, agora, Fabrício, o que que causa? Por que que isso acontece? Só acrescentando, é importante a gente falar que é na mulher em que a prevalência é maior. O número de casos de transtorno de ansiedade generalizada é maior no sexo feminino. E o que que causa? Não tem uma causa específica. Na maioria das doenças da psiquiatria, você não tem uma causa específica. Tem a causa genética, mas você tem a relação de um indivíduo na sociedade, o meio estressor em que ele vive, e isso pode ser o gatilho, um catalisador. Aquilo que vai disparar e acelerar o processo de ansiedade dele, vai piorar, agravar a ansiedade que ele possivelmente já tinha, já apresentava antes. Você falou que prevalece mais na mulher do que no homem. Por quê? Normalmente, as doenças psiquiatras, elas têm essas características de serem mais comuns em mulheres. Não tem uma causa definida. Aquela resposta que todo mundo gostaria de ter, ah, é por isso. A mulher, geneticamente, ela é mais vulnerável às doenças psiquiátricas. Principalmente à depressão e à ansiedade. Tá. Agora, Fabrício, quais os sintomas? Bom, os sintomas são diversos, né? O indivíduo, então, como eu mencionei, ele tem essa ansiedade exagerada, a preocupação exagerada, que tem que ter uma duração mínima de seis meses. O que não é difícil. Quando a gente vai entrevistar um paciente, você começa a perceber, começa a conversar com ele, ele costuma referir que, olha, já tem muitos anos que eu sou assim. Eu sempre fui, mas agora tá pior. Então, essa ansiedade, ela vai gerar diversos sintomas. Então, o indivíduo fica muito inquieto, ele sente aqueles brancos, né? Ele não consegue... Por que que acontece esses brancos? Ele não consegue concentrar, estabelecer um foco em qualquer tema. Então, ele não consegue manter a concentração. E aí, ele começa a ter esquecimentos, lapsos, e aí não consegue focar. Além disso, ele consegue... Ele apresenta irritabilidade, nervosismo. Ele fala que, muitas vezes, ele já era, assim, um pouco nervoso ou irritado, e aí ele percebe que isso tá piorando. Ele tem também sintomas físicos, né? Que podem acompanhar, como o coração fica acelerado, a respiração fica mais frequente, né? O que a gente chama de taquipneia, aceleração da respiração. Fica muito suado nesses períodos de maior ansiedade. Ele pode ter sintomas gastrointestinais, dor no estômago, diarreia, né? E isso pode, inclusive, alterar o sono. Porque a pessoa, ele percebe que a cabeça dele não para. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro pra dormir à noite, ele vê que não para. A cabeça dele continua. Eu só vou dormindo, eu tô lá pra... Depois de uma, duas horas que eu deitei pra dormir. E essa insônia pode ser tanto a insônia inicial, que a pessoa tem dificuldade pra iniciar o sono, quanto a insônia intermediária. São as duas modalidades mais frequentes. Mas a insônia terminal ele não costuma ter. Porque ele demorou muito pra dormir e vai até o final da noite, né? No início do dia já. Então, às vezes, ele consegue pegar no sono, mas ele acorda no meio da noite porque ele acorda preocupado com algum problema que ele possa estar enfrentando, não estar sabendo lidar. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde pra você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde pra você. Hoje conversando com o doutor Fabrício sobre transtorno de ansiedade generalizada. Doutor Fabrício, esse transtorno, ele está associado a alguma outra doença? Está sim. O transtorno de ansiedade generalizada pode estar associado com diversas doenças psiquiátricas. As principais são depressão, que é justamente pela ansiedade, por não conseguir lidar, por ter um comprometimento do seu rendimento. Isso vai afetar várias esferas da vida. Então ele pode apresentar a depressão, ter uma comorbidade. Uma outra doença frequente é o transtorno do pânico, que pode estar comórbida com o transtorno de ansiedade generalizada. Isso não é raro, embora sejam doenças diferentes. Você consegue separar e entender que são doenças diferentes pela própria psicopatologia da doença, a forma que ela se apresenta no psíquico. E também o indivíduo pode cursar com dependência e uso abusivo e nocivo de álcool e outras drogas. Então, justamente como uma fuga, porque às vezes ele começa a fazer isso porque ele percebe que ele fica mais tranquilo. Só que isso vai, ao longo do tempo, vai causar uma dependência, que ele vai ter mais prejuízos com isso. Agora, Tô Fabrício, como faz o diagnóstico? Dá para confundir com ansiedade, um quadro de ansiedade normal? Ou não os sintomas realmente são mais acentuados na ansiedade generalizada? Dá para confundir com diversas outras doenças, inclusive com doenças orgânicas, que não são mentais. As patologias da tireoide e outras patologias do organismo podem mimetizar, podem simular que seja apenas um quadro ansioso e, na verdade, você tem um outro quadro associado orgânico. Ela difere da ansiedade usual porque o indivíduo percebe que não consegue mais controlar, está fugindo ao controle dele. Então, aí, ele costuma procurar ajuda médica porque ele sente que ele perdeu o controle sobre si. Então, são várias patologias que podem fazer esse diagnóstico, inclusive o testemunho do pânico. Muitas vezes pode confundir o examinador e se ele não estiver atento aos critérios diagnósticos. Tá. Agora, e os fatores de risco, Fabrício? O fator de risco, principalmente, a doença psiquiátrica associada, o sexo feminino está mais vulnerável a essa doença, né? E história familiar e o ambiente estressor que ele possa estar vivendo, como eu mencionei, que pode, sim, ser um gatilho para uma piora da ansiedade prévia ou de deflagrar essa ansiedade num nível mais alto. Agora, é muito frequente, Fabrício, essa ansiedade? É frequente. É muito frequente. No consultório é muito comum. Em consultórios de atenção primária, costuma chegar a 8% ou até mais, dependendo das pesquisas, né? Então, tem uma prevalência muito alta no nosso meio. Tá. Agora, quais as consequências para a pessoa, para o paciente? Que tipo de consequência ele pode ter quando ele tem esse tipo de ansiedade? Essa pergunta é muito importante, porque, normalmente, o que se pensa? Ah, ele é uma pessoa ansiosa, ah, deixa ele assim, ele é assim, não vamos mexer, não vamos fazer nada. Só que isso vai acumulando. Isso pode gerar aquelas doenças que eu já mencionei, depressão, pode agravar o transtorno de ansiedade em si, pode ter o uso de álcool e outras drogas. Então, o indivíduo acaba ficando mais isolado, seja porque ele não está satisfeito, não consegue administrar, ou porque as outras pessoas podem isolá-lo, né? Porque é uma pessoa que, ela consome muita energia, tanto dela, quanto das outras pessoas que estão em volta, né? Porque a cabeça não para, então, ela acaba sendo solicitante. Então, as pessoas também costumam se afastar. E aí, ele tem prejuízo no trabalho. Normalmente, pode acontecer duas coisas. Ou ele trabalha menos, porque ele não consegue se organizar e fazer cada tarefa por vez, ou ele acaba trabalhando mais do que os colegas. Por quê? Vamos dizer que você tem uma tarefa que divida por três pessoas. Ele faz a parte dele, ele não consegue esperar o tempo de cada um para fazer a dele. E ele vai e faz a dele e a dos outros dois colegas. Então, isso gera um estresse, um gasto de energia excessiva, e isso vai gerando uma fadiga. Então, as consequências são diversas. Inclusive, no seio familiar também, ocasionando discussões, porque a pessoa, ela tem um ritmo mais acelerado, ela não consegue segurar para ir em um ritmo mais tranquilo. Agora, Fabrício, o tratamento, tem cura esse tipo de ansiedade? Então, normalmente, a gente não fala em cura na psiquiatria, mas a gente fala em controle, controle dos sintomas. E o tratamento, como sempre, é associação, medicação com psicoterapia. Então, mais uma vez, é importante a gente entender o valor da psicoterapia, o valor dos psicólogos nesse tratamento, que é muito importante. Então, existem algumas medicações que são tidas como primeira escolha para a gente tratar o TAG, com resultados excelentes, mas que devem ser usadas com o auxílio de um psiquiatra, que saiba, juntamente com o paciente, ir administrando, aumentando a dose quando se fizer necessário, respeitando o tempo do paciente e a terapia. Além da psicoterapia, mudança de hábitos. Eu acho que é sempre importante. A pessoa que é sedentária tem que procurar sair desse sedentarismo com atividade física, tem também a correção alimentar, atividade de meditação, hoje estão difundidas por aí. Então, tem várias alternativas. O que a pessoa tem que fazer é procurar ajuda para ser bem orientada. Ok. Está aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do nosso programa. Obrigado. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você. Saúde para você. E aí E aí E aí E aí